E um rapaz de 20 anos ainda está desaparecido depois da queda de uma ponte que liga cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O repórter Juno César acompanha o trabalho de resgate. A verdade é essa ponte aqui que tem até uma placa que indica apenas 20 pessoas podem subir nela. No entanto, no momento do ocorrido, na penúltima madrugada, mais de 50 pessoas estavam em cima da ponte. A informação é que todas acabaram caindo, foram sendo resgatadas aos poucos. No dia de ontem ainda haviam seis desaparecidos, desses seis, cinco foram aparecendo, dando notícias aos familiares. No entanto, agora um jovem de 20 anos de idade, ele segue desaparecido. As buscas continuam. É um trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, 24 horas por dia. A gente percebe que o Corpo de Bombeiros vai montando um QG aqui agora, nesse momento. A informação é que vem em computadores, sondas também, para buscar, para saber se esse jovem está ou não está nesse local. O que complica bastante é a questão da visibilidade. Tem alguns pontos aqui do rio Maptuba que chegam a 15 metros de profundidade. Tem muitos mergulhadores trabalhando. No entanto, é um trabalho bem complicado.